E aí galera, aqui é o Marcelo da Supergaming, tô aqui, vou se falar, nós vamos continuar aqui a nossa dominação da área de Saltwork, certo? Vamos lá, estamos quase terminando esse jogo galera, e nós vamos liberar as criancinhas, que estão por aqui, não tá aqui nesse galpão não, tá ali ó, naquele galpão. Galera, quero agradecer a todo mundo que tá inscrito, aquele pessoal que deixa aquele like, aquele pessoal que segue a gente, vocês são demais, belê, continue assim, ajuda a gente, e vocês são os melhores, os melhores dos melhores, certo? Agora vamos fazer aqui uma investida, né? Já aqui, certo, vamos ficar aqui, pega aquele cara, já afeta ele, deixa ele bravo, vamos sair daqui, fica na encolha, deixa os caras se matar, velho, deixa os caras se matar, velho, ela tem bastante sangue, dá para ela ficar brava com os outros. Ih, a polícia entrou no meio, vai lá, vai lá, vai lá, você também fica bravo, ó. Vamos desativar esse sino aqui, né? Chamou a polícia pro pau, hein, né? Oh, polícia! Oh, polícia! Pera aí! Onde é que o que faz? O onde é que eu sinto? Eu no waking a cabeça não, hein? Oh, estrangeiro... Não tinha treino em si! Aquele terno... Não tem rsa всех... irenla... 불passa hoje... Lá noble divas O homem tem mal! Não vai mais precisar do seu sapato! Nem você. Vamos aqui... Liberar essas crianças. Vamos lá, gente. Quem é ela? Cala a boca. Onde que está o cinto aqui? Ui, tem uma ali. E está tudo liberado, galera. Domination. Mais uma área conquista, né? Certo. Estamos quase lá, galera. Vamos fazer isso aqui agora. Esse aqui é aquele que tem que pegar o cara vivo, né? Ah, shit. Vamos lá, então. Olha ali. Está para lá? Está. Vamos terminar este game. Que este game já deu. Eu quero pegar agora e fazer um direto. Com... Jogar todos os dias o mesmo game até zerar. Fica um monte de game. A gente fica... Oh, moleque, não. Aí, tá. Vê isso aqui, por favor. Não tem. Tem uma mercadura aqui, ó. Deixa eu já fazer umas compras. Ei, mestre. Estou precisando aí de recarregar tudo. Muito obrigado. Agora vamos lá. Tem um negócio meio que brilhando aí. Ah, corrida. Não. Estou fora. Es simplesmente! Usa meus tolos saios! Têm minhas atrasada! Vá lá, vá lá, vá lá, vá lá! Vá lá, vá lá, vá lá, vá lá, vá lá! Ah, o alvo convida. Aí vai ser difícil. Pronto, menos um. Vamos eliminar a área. As costas devem ter doido, hein? Coração. Vamos lá. Uma faquinha para cada um. Tem faca para todo mundo aqui. Na cabeça. Cerco. Cerco. Aqueles dois ali. Vamos matar o outro. Como assim o alvo está fugindo? Não. Com o seu cacete. Não pode ficar aí para trás. O que está acontecendo aqui? Vencido. Dessa vez. É nem vencido. Fique parado aí. Cuidarei de você em um momento. Você não pode. Eu não matei ela. Eu não matei ela. Fique parado. Fique parado. Fique parado. Fique parado. Fique parado! Mais devagar. Vamos? É a nossa cidade! Alguém vai estar tarde para o som! Pera aqui, cara! Que chato! Ah, cara, não fui eu que matei! Vamos para este aqui e aí a gente faz a missão paralela. Isso mesmo! Cavalinho, dá a ré aí! Vamos lá! Dá licença! Dá licença! Já vem... Calmar! Vamos lá! Estamos chegando! Dá licença aí, pessoal! Vamos lá! Que bom! Vamos lá! Vai lá, calado! Agora você conseguiu, mocinha! Conseguiu o que? Cala a boca! Otário! Não. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ah, eles perturbanos. 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 Ah, foi no saco, hein. Eu acho que foi no saco. Ah, eu acho que foi no saco. Ah, eu acho que foi no saco. Ah, eu acho que foi só isso. Ah, eu acho que foi no saco. 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 A companhia continua prosperando Eles devem ser parados Pelo bem dos pobres e abusados trabalhadores Se tivéssemos algum tipo de prova Deve haver registros dos acidentes lá dentro Que com certeza provariam a ilegalidade deles Acho que você deveria encontrar o capataz Mas como você o convenceria a te dar os registros? Talvez, se a fábrica estivesse em chamas Você poderia entrar zorradeiramente Vamos lá, então Vamos lá Tudo bem pra você? Tudo bem? Há uma mulher que parece suspeita Eu não faria isso Eu não faria isso Eu não faria isso O que você está fazendo? 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 E aí? E agora? Acabou? Ah, não, ele tá ali ainda. Dá pra fazer uma viagem rápida? Vamos ver alguma coisa. Se eu pegar uma carruagem aqui, acho que eu chego mais rápido. Eu prefiro essa carruagem daquele sentido. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Obrigado. Para frente aí tio. Vamos lá, vamos lá. Uma garrafinha ali que eu já vou aproveitar e vou pegar. Pronto, e aí Sr. Max? Mais alguma coisa para a gente? Fico muito aliviado em ter te encontrado. Eu temo que minha próxima reunião será interrompida. Fura greves, talvez, ou espiões da polícia. Canalhas que temem a marcha do progresso. Não tema, Sr. Max. Cuidarei do senhor. Temo que qualquer agitação incitará terrível violência. Então, por favor, remova os engrenqueiros sem atrair atenção. Maravilhoso. Obrigado. Devo me preparar, mas te vejo em breve lá dentro. Senhores e senhores. Trabalhadores unidos. Descolta o corpo. Não mate por esse alma. Ele sacrificou tanto na esperança de que todos podemos nos beneficiar. Por favor, recebam o Sr. Hal Max. Esse cara, você não tá. Esse cara... Ah! Trabalhadores, companheiros... Obrigado pela atenção. Eu venho até vocês hoje com o coração pesado. A única vez que está na liderança comercial e industrial da Europa. O que é isso? 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 E aí? Oxê! Tem esse aqui ainda? Vamos lá então, é! Vamos lá na minha mira! Vamos lá na minha mira! O que mesmo? Agora você não vai revidar né? Como eu já a liberei... Vamos lá! Vamos só fazer aquele ritual! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Cadê no mar aqui? Marcar ele! Cadê? E por cima é melhor! Passa pelas árvores! Passa por aqui por cima! De novo aqui por cima! E vamos carimbar! A nossa estaria! Parem tudo! Fomos desafiados para uma briga de gangues! A senhorita Plumb não é mais a líder dos Brighters de Southwark! E eles entram nesta luta sem líder! Os rooks tem boas chances! Não! Os caras vão brigar assim mesmo! Hehehehe! Vamos oficial! Vamos tomar este distrito! Não colocará suas algemas em mim! Pronto! Tá resolvido! Senhoras e senhores! Nós somos Eve e Jacob Frye! E a partir de agora... Vocês todos trabalham! Para nós! É isso! É isso! É isso! É isso aí galera! Apareceu alguma coisa aqui? Não! dominamos salt work a próxima e última vai ser lambeth acho que é lambeth que fala dominaremos lambeth e vamos para o chapão final check e aí por hoje a gente fica por aqui galera quero agradecer a todo mundo que está inscrito todo mundo que vai se inscrever vocês são demais continue assim torça para o Brasil que venha ao EXA e continue se inscrevendo galera deixa aquele like maravilhoso faça aquele comentário saudoso fala para a galera se inscrever aqui é Marcelo SuperM então aqui vos deixamos muito obrigado tchau 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 tchau